Bom dia, bom dia, a gente tá aqui mais uma vez fazendo aquele vídeo pro canal Estamos aqui no Rio Purus aqui Saímos de Labria, tá com dois dias A previsão pra chegar daqui seis horas em Pauini Nós estamos em cima do motor aqui, né, que nós chamamos de recreio aqui Estamos chegando ali, ó, a entrada de um garapé ali Água preta Ali tem o encontro das águas, água do Rio Purus com um garapé de água preta ali, ó Muito bom, o encontro das águas Ali na frente tem uma comunidade também Uma de muitas comunidades, né, na beira do Rio Purus, né Tá muito longe daqui, não dá de ver Ver direito, ver essa comunidade, né E o ribeirinho aqui Continua tirando a plantio dele de Mata-Cheira ali, de mandioca, né E... Isso aí A gente tá... Arthur Ia Indo aqui aproveitando o passeio, né É uma viagem, mas também é um passeio Estamos perto do Pauini, né Estamos, estamos perto do Pauini, já Isso Aqui mais uma comunidade A comunidade vai lá na frente lá Tá... 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 Obrigado.